Um acidente envolvendo um trenzinho da Alegria deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo, dia 21, no centro de Carmo do Paranaíba. O veículo capotou após o condutor perder o controle em uma manobra de retorno. Segundo testemunhas, o trenzinho estava em alta velocidade quando tentou fazer o retorno no cruzamento da rua Manuel Sabino com a governador Valadares. Uma câmera registrou o momento em que o pneu do veículo bateu no meio fio e os últimos vagões viraram com os passageiros. Uma mulher de 44 anos que estava no penúltimo vagão sofreu um corte profundo na cabeça e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade. Devido à gravidade do ferimento, ela foi transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas. Uma adolescente de 13 anos que estava no último vagão também ficou ferido e teve um corte na perna. Ele foi atendido na UPA e ficou em observação médica. Outras duas mulheres, de 24 e 43 anos, tiveram luxações no cotovelo e foram liberadas após receberem atendimento. De acordo com a polícia militar, o condutor do trenzinho, de 74 anos, não tinha a habilitação adequada para conduzir o veículo com reboque ou semireboque, como é o caso do trenzinho. Além disso, o veículo não tinha placa de identificação. O condutor foi preso em flagrante por direção perigosa e levado para a UPA, onde passou por exames. Em seguida, ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Plantão, em Patos de Minas, onde ficou à disposição da Justiça. O trenzinho da Alegria foi apreendido e removido para o pátio credenciado do Detran.